Naquela época da ditadura militar, os desaparecimentos de presos políticos, o assassinato, prisões totalmente arbitrárias, fizemos a Comissão da Verdade, foi a solução que a Dilma deu de fazer a Comissão da Verdade, mas agora nós temos fatos novos. A gente pode até falar, mas vou punir o cara que está com 90 anos, ou o cara que já morreu. Foi feita a Comissão da Verdade e isso gerou muita oposição contra a Dilma no meio militar. Eu vou dizer a você, eu acho que um dos motivos da queda da Dilma, do golpe contra a Dilma, foi exatamente a Comissão da Verdade. Ali, ao fazer a Comissão, por mais que tenha sido acordado e foi acordado, e vocês podem um dia chamar até o Genuíno para contar essa história, a Comissão da Verdade foi um acordo com os militares, mas mesmo assim eles não suportaram ouvir a verdade, alguns deles, e colaboraram para aquele golpe contra a Dilma, para instalar o governo do Michel Temer.